Música Boa tarde, garotada do oitavo ano E nas municipais João José Batista e também dos alunos do oitavo ano da Conceição Nós estamos gravando aqui nossa videoaula para o mês de maio E a nossa temática inicialmente é o Headmade E o que é esse termo? O que significa esse termo escrito aí em inglês? Que seja na língua inglesa Vejamos ao decorrer dessa videoaula, desse conteúdo que nós vamos abordar O termo foi criado por Marcel Duchamp Marcel Duchamp, ele viveu de 1887 a 1968 Ele criou esse termo para designar um tipo de objeto por ele inventado Que consiste em um ou mais artigos de uso do cotidiano Produzidos em massa, ou seja, produzidos nas fábricas Não é produzidos artesanalmente Selecionados sem critérios estéticos E expostos como obras de arte em espaços especializados Ou seja, em museus, em galerias Quando você retira um objeto do cotidiano E expõe em uma galeria com outra finalidade Ressignificando a utilização desse objeto É um tipo de arte que é chamado de Headmade Os Headmade são objetos industrializados Que, retirados do seu contexto cotidiano e utilitário Transformam-se em obras de arte Isso ocorre a partir do momento em que eles são inseridos em museus e galerias O primeiro Headmade criado foi criado por Marcel Duchamp E é essa obra aqui, intitulada Roda de Bicicleta Ele retirou essa roda de bicicleta e introduziu em uma banquinha de madeira E ela ganhou um significado novo dentro do seu uso Portanto, aí é considerado uma arte por Marcel Duchamp Dentro daquele contexto da arte em que ele começou a produzir O primeiro Headmade feito na história da arte Foi a criação de Marcel Duchamp em 1913 Que é aquela obra que eu mostrei anteriormente Que é a Roda de Bicicleta Duchamp contou que uniu o banco de madeira ao garfo de bicicleta da Roda da frente Pelo prazer de ver a Roda girando E isso aí ele criou uma obra de arte que ele chamou uma escultura de arte Marcel Duchamp foi um artista reconhecido como Dadaísta Que questionava a arte, ou seja, a arte dadaísta vem justamente para fazer esse questionamento Sobre os limites da arte A arte que foge do padrão Foge daquele aspecto De que a gente via antes que era a produção do belo Era a arte, como se diz, de criação Essa aqui já é o que? Um reaproveitamento de um objeto com um novo uso O Dadaísta foi um movimento cultural que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial na Europa E dos Estados Unidos Isso em que época? De 1916 a 1922 E pregava a anti-arte, ou seja, era contra a arte Contra aquela arte tradicional Anti significa contra A arte dadaísta valorizava as ideias e o conceito dos artistas Que se relacionava à visualidade da obra Tudo poderia ser arte Se pensarmos no poema dadaísta Do jeito que o manifesto dadaísta defendeu a criação do poema Qualquer um de nós poderia ser um poeta Que eles tinham até a receita de se fazer um poema dadaísta É muito simples, porém o poema ficaria sem nenhum sentido Para os dadaístas, qualquer objeto poderia se transformar em arte Caso o artista se apropriasse dele E alterasse intencionalmente o seu sentido Ou seja, alterar o sentido da roda de bicicleta Alterar o sentido desse outro objeto aqui Seria o que? A criação da arte Esse objeto dessa imagem é um mictório O Vachal Duchamp também Alterou, pegou esse mictório Colocou em um museu, em uma galeria de arte E disse que seria o que? Seria uma obra de arte intitulou por fonte Aí não é fonte coisa nenhuma É um mictório Mas A poética da arte na época permitiu E ele tinha o poder de fazer isso Porque a arte dadaísta lhe dava essa abertura Diferentemente de eu ou de você, caro aluno Que nós não podemos, nós não temos essa liberdade De criar essa arte assim como os dadaístas tiveram Naquele período, viu? Portanto, a arte dadaísta Deu margem à criação dos que eles chamam de Redmade Retirar um objeto do seu uso cotidiano E ressignificar Colocar dentro de um museu, de uma galeria Com um significado novo E isso seria o processo de criação de arte Também, dentro desse contexto Nós temos um termo que foi muito usado E é muito próximo dos Redmade E é a assemblagem Que foi inicialmente Desenvolvido também por Pablo Picasso Um grande nome da arte universal Pablo Picasso, que foi cubista Mas, dentro da escultura Ele utilizou-se desse recurso chamado A assemblagem E o que é a assemblagem? O termo origina-se do francês e significa montagem É uma montagem de um objeto de arte Pega-se objetos que não são do campo da arte E coloca com essa nova significação Assim como os Redmade's que nós vimos anteriormente Ao primeiro olhar, a assemblagem pode parecer Uma arte estranha Na realidade Na escultura de um objeto de arte universal Nas colagens Nas colagens, esculturas cubistas feitas Então, essa técnica que é chamada A assemblagem A assemblagem Picasso é considerado um dos artistas que transformou o modo tradicional de esculpir Deixou de lado Deixou de lado o desgaste da pedra e da madeira A modelagem da argila e a fundição de metais Para introduzir uma arte de materiais inusitados Ou seja, seria a escultura Aquela que nós vimos anteriormente A cabeça de todos Seria uma escultura Que não é esculpida Não é usada pelo desgaste Mas sim pela união de materiais E essa daqui Dessa imagem Também é uma escultura Que ele intitulou A guitarra Mas que ele fez através da união de vários objetos Como você diz Picasso tinha a liberdade poética Para fazer isso Os manifestos Dadaístas Os manifestos Cubistas Deram-lhe liberdades Para fazer esse tipo de criação Artística Hoje nós não temos essa liberdade Essa obra de Picasso É intitulada de A guitarra E a produziu em 1914 Ou seja, está com mais de 100 anos Em 2020 Fez 106 anos Esse ano faz 107 anos E também Assim como Picasso Assim como Como Os que usam Do noivinho do Shank Se utilizou De objetos Do cotidiano Para criar uma obra de arte Uma montagem Ou como se Ressignificar esse objeto Dentro do campo da arte Nós temos Um artista também Mais contemporâneo Que está fazendo isso É o Romualdo Azoume Ele não é brasileiro Por isso que esse título Nós temos mais perto De Romualdo Azoume Esse é É um acento Não é um acento agudo Nós temos uma crase Sobre o é Mas não é Vejam que essa palavra Não é da língua portuguesa Se fosse Não aceitaria Esse tipo De acentuação Esse artista Utiliza-se De um recurso Muito semelhante Ao Tataísto Na construção E composição De sua arte Ao utilizar Esses objetos Prontos E uso cotidiano Transformando-os Em Transformando-os E dando-lhes Significados novos Ele está Assim como Na chá do chão E ficasse Criando Uma arte Ele também criou Mas No época Mais contemporânea Essa característica Desse artista Romualdo É uma característica Comum entre a arte Que ele produz E os red-made Que nós vimos Produzidos por Duchamp E também as Assemblagens Produzidas por Picasso E que todas elas Têm uma característica Em comum Que é Justamente o que? Desenvolver O nosso senso Crítico Como diz assim Uma característica Comum entre os red-made E as obras De Romualdo Que utilizam Materiais Inusitados Já próprios É o seu caráter Crítico Romualdo Ele desenvolve Um aspecto crítico Para a sua comunidade Para a sua época De acordo com os objetos Que ele utiliza Veja que essa obra aqui É a utilização de um tambor Daqueles que vem gasolina Que se vende gasolina Essa aqui também E muitas outras Ele cria Máscara Cria Várias esculturas Ou seja Esculturas Entre aspas Com esses tambores Que vem gasolina Petróleo Mas justamente Para fazer uma crítica Uma crítica Uma abordagem crítica De acordo com o contexto Que ele vive Mais perto De Romualdo Azoumer Ele nasceu Em 1962 Na cidade De Porto Novo Na República De Benin É um dos artistas Africanos De maior projeção Internacional Na arte contemporânea Suas primeiras esculturas Feitas a partir Dos galões De plásticos Que ele Transforma Em máscaras Estranhas Valeram-lhe Em 1989 O apelido de artista Galão Esse artista Se utilizou Desses galões Que vem gasolina Petróleo Justamente por quê? Porque a comunidade Em que ele Vivia As pessoas Eram levadas Eram, como se diz De uma certa forma Eram condicionadas A Contrabandear Petróleo Para poder Como meio De sobrevivência E ele faz Justamente Essa crítica Em cima Do sistema Político e econômico De sua comunidade De seu país Seu trabalho É uma crítica Ao sistema Político e econômico Que Com o tempo Afastou a população De Benin De suas tradições Ou seja Vai fazer com que O povo Se envolva Com o tráfico Do petróleo E isso Faz com que As pessoas Vão perdendo A característica De honestidade A característica E a tradição Pela qual Elas foram Criadas E ensinadas Nós temos aqui Mais uma vez A foto Do artista E algumas E um Uma montagem De suas obras Ou seja De suas criações Ressaltando Ressaltando Que todas Elas Ele utiliza Em todas Elas Independente Do que vai ser Produzido Ele utiliza O galão Que foi Usado Para transportar A gasolina Seja na construção De uma máscara Seja na construção De De uma escultura De uma pessoa De um vaso Entre qualquer coisa Ele utilizou O galão Da Que transportava A gasolina Por este Fato Ele ganhou O codinome De art Artista Galão Como se diz Vocês Observem Ele é um ano novo Que nasceu em 62 No próximo ano Ele vai completar 60 anos Ele não tem nem 60 anos Completo E é um Artista Contemporâneo Ou seja Está ainda Produzindo E sendo Reconhecido É bem provável Que o continente Africano É um continente Ainda Que sofre Com muita desigualdade Social E é bem provável Que ele venha De uma família Pobre Justamente Essa condição Social Pela qual ele Nasceu e viveu Fez com que ele Despertasse Seu senso Crítico Para fazer A sua produção Artística Portanto Quando se fala Mais perto De Romualdo Azoumé Não sei se a pronúncia Mais correta é essa Azoumé Porque não é A língua portuguesa Essa palavra É bem provável É bem provável Que ele Esteja Como se diz Tenha produzido Sua arte Justamente A partir do seu Contexto Para criticar É bem provável Os críticos Já falam É bem provável Que ele Tinha sofrido Com todo Esse processo Econômico E quando a gente Passa por um processo De sofrimento Às vezes a pessoa Depois futuramente Vai criticar Determinado Regime Político Determinado A situação Pela qual Ele passou As nossas Considerações Sobre esse Artista Africano Nós sabemos Que a África É um continente Onde tem Muitos países Pobres É bem provável Que o país Bem seja Um país Uma república Pobre também É bem provável Que o artista Também seja De família humilde Mas Que está ganhando Repercussão Internacional Ele está sendo estudado Por exemplo Aqui no Brasil Nas aulas de artes Pelos críticos De artes Brasileiras Também Aqui fica Nossas Considerações Sobre o artista E sobre Essa temática Que nós abordamos Não importa Se é Contemporâneo Ou se foi Dadaísta Ou se foi Futurista Ou se foi Cubista Se usou Redmedio Se foi Produzir o redmedio As Assemblagem Qualquer um Deles Usou o que? Objetos Do cotidiano Do cotidiano Para Ressignificar O seu uso E essa Ressignificação Tornou-se o que? Uma criação De arte Boa sorte Bons estudos E Até a próxima Galera Abafond Tornou-se Vogue Tornou-se